O mesmo cartaz de novo Escrita aqui Sonê, sonê Acho que é a posição Acho que é o nome do Ou é o nome do bairro Torre Eiffel Dizem que na vida real a França é assim mesmo Ela é construída em cima de E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho Pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!